Um ambiente de aprendizado para mim, por assim dizer, venho de outras causas sociais, principalmente. Um viés progressista, isso é importante deixar claro. Estou hoje no União Brasil, mas o meu viés progressista de trabalho eu sempre deixo muito claro. Progressista? Será mesmo? Cada último recado, que esse fanatismo de direita e esquerda absurdo que eu vejo lá, se vocês veem daí, eu vejo lá muito mais, ele não me pertence. Eu não quero saber se é de esquerda, eu não quero saber se é de direita, eu não quero saber se é Lula, eu não quero saber se é Bolsonaro. Estou hoje no União Brasil, mas o meu viés progressista de trabalho eu sempre deixo muito claro. Eu não quero saber se é de esquerda, eu não quero saber se é de direita. Vies progressista de trabalho eu sempre deixo muito claro. Já alertava o próprio Jesus Cristo, ou quente ou frio, o morno você vomita. O exemplo que a gente acabou de ver com o deputado federal Felipe Beccari é o exemplo de como funciona na prática o fisiologismo político, que é aquele que vai se adaptando conforme as circunstâncias, que não tem posicionamento claro, que você nunca sabe o que pode vir, portanto, como é que você pode se sentir representado por alguém que muda o sabor dos ventos, como o da Atena mostrou que era bolsonarista e agora está querendo ser vício até do Boulos. Pois bem, você viu, quando é na cultura vira progressista. Quando está no meio de conservadores é radical para invadir a casa dos outros, falar em punição o tempo todo, aí é extremamente conservador. Quando é alvejado por pessoas de ambos os lados, aí é nem direita nem esquerda, só pensa em causa social. O fato é que esse tipo de político só pensa nele. Usa o mandato que deveria ser para representar os interesses do povo, na maioria das vezes, para obter privilégios ao máximo, como ele vem fazendo, que mal começou o mandato, e assim como fazia enquanto vereador, já está faltando sessões importantes, como da segurança e justiça, para ir passear no Rio de Janeiro com as despesas todas pagas por nós. Até despesa pessoal de andar de Uber, de tomar um café na padaria, ele manda tirar notinha e manda para você pagar. E você está de acordo com esse comportamento? É para isso que você votou nele? Você que achou que ele ia estar lá defendendo a causa animal, defendendo os interesses? E lembrando que o papel de um deputado é muito mais do que defender única e exclusivamente uma causa. Ele está ali para fiscalizar o poder público e propor leis que melhorem a vida de toda a sociedade, e não só de um pequeno segmento. E aí, deixe aqui sua opinião, seu comentário, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e vamos moralizar esse país.